Música Mas mexe com a bunda, griega com a bunda Quedo pra cá quando eu toну tua bunda Oh rabunda, oh rabunda Vai Desce sua bunda e não para Oh rabunda, oh rabunda Vai Quedo pra cá e não para Desce a bunda, mexe com a bunda Questão pra cá tutor pra cá Oh rabunda, oh rabunda DJ Lourão tá ligado no controle da situação, Sr. Neurós Ae, tipo Hulk, tipo Hulk, Lourão, tipo Hulk Hulk esmaga, esmaga a concorrência Orra, orra, orra Buda, orra Buda, vai Desce com a bunda e não para, orra Buda, orra Buda, vai Que é que a bunda e não para, orra Buda, orra Buda, vai Desce com a bunda e não para, orra Buda, orra Buda, vai Que é que a bunda e não para Ô rabunda, ô rabunda, vai, desce com a bunda e não para Ô rabunda, ô rabunda, vai, que é a bunda e não para Desce com a bunda, mexe com a bunda, chega com a bunda Faz tudo o cabelo, eu adoro tua bunda Ô rabunda, ô rabunda DJ Lourão, tá ligado no controle da situação, senhora neurosa, hein? Tipo Hulk, tipo Hulk, Lourão, tipo Hulk Hulk esmaga, esmaga a concorrência Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado